Fala galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, canal Vision Tech BR. Galera, hoje venho com mais um tutorial, né? Tutorial rápido, básico, mas bem interessante. Galera aí que usa clientes de IPTV, né? Enfim, eu hoje vou demonstrar como adicionar uma lista IPTV no code. É, o code passou um tempo inacessível, né? No entanto, agora ele já voltou a ter uma acessibilidade razoável, né? Com seu próprio screen reader, né? Screen reader, que é o leitor de tela dele, né? A versão 18.9, eu acho que é essa versão que eu estou utilizando nesse momento que eu instalei, né? No caso, enfim. É, no caso aqui, eu já configurei o meu, o meu code, né? Sim, eu botei para o português, né? Enfim, instalei o screen reader e o que eu ainda não fiz aqui foi colocar a lista IPTV. É o que eu vou fazer agora e demonstrar para vocês como pode ser feito. É, e galera, né? Por gentileza, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, marque suas notificações, né? Dá o seu like, enfim. Vamos fortalecer aí o trabalho para que cada vez mais e mais a gente possa criar conteúdo como esse para vocês, beleza? Fez essas considerações, vamos para o tutorial propriamente dito. Estou no desktop, aqui na área de trabalho do Windows. Vou no ícone dele lá, né? No atalho, eu deixo. Code, enter, ó, ele já falou com o leitor, esse aqui já é o leitor de tela próprio dele, do code. Doze itens, filmes, séries de TV, música, vídeos de mú, televisão, rádio, jogos, addons. Addons, você tem que ir descendo até achar a opção addons, enter. É tranquilo, tranquilo isso aqui. Claro que você tem que ir, você vai ter que ativar o leitor de tela, né? O nome do leitor de tela é screen reader. Depois eu vou fazer outro tutorial demonstrando isso. Música, addons de jogos, programas, addons, imagem, os meus addons. Aí você desce até... Descarregar. Descarregar. Window, explorador de addons. 19 itens, parente directory, addons de jogos. Aí tem addons de jogos. Aspeto e comportamento. Clientes PVR. Clientes PVR, né? Aspeto, clientes PVR. Aí você entra aqui. Parente directory. E vai ter que achar aqui um cliente, TVR, IPTV, Symbol, né? Symbol, Symbol, alguma coisa desse tipo. Auguste, digital, dvv, enig, mediaport, mid, nest, joye, pctv, sestes, cliente, pvr, pvr, demo, pvr, film, pvr, domerum, cliente, pvr, simple, cliente. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Pvr, pvr, simple, cliente, pvr, simple, cliente, pvr, iptv, simple, cliente, pvr, iptv, symbol, cliente, enter. Window, addon, informatio, instalar. Aí tem a opção, instalar. Aí você dá um outro, enter. Window, zero. Tá instalando. DZC, 33, ativado. Ó, pronto, instalou. Beleza? Pvr, 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 simple, cliente, addon, zoom. Aí aqui é tranquilo, galera. Você dá um enter. Pvr, pvr, simple, cliente. Window, addon, informatio, desinstalar. Aí tem algumas opções aqui, ó. É a opção desinstalar. Configurar. O entador navega com a seta pra direita, né? Ou pra direita mesmo. Atualizar. Configurar. Aí tem configurar, atualizar. Atualização automática. Atualização automática. E é isso, né? Atualizar. Configurar. Aí aqui eu vou em configurar, que tá no, né? Enfim. Window, addon settings. Localização, caminho remoto, endereço web. Aí aqui é o local onde você vai colar a URL da sua lista IPTV. URL da lista de reprodução M3U. URL da lista de reprodução M3U. Enter. Window, virtual keyboard, para um EAD label, o car... Pronto. Aí tem aqui, né? Aí aqui, ó. Você deixa, né? No meu caso aqui, eu tenho uma salva aqui. Pra teste, né? Este computador, janela, modo de ED, modo de exibição de itens lista, pastas, grupo expandido, documentos, linha, uma coluna, dois, B. Vou aqui em download. Downloads, árvore, nível IBM, TT, TQ1.TXT, um de 220. Eu vim aqui. TQ1.TXT, aproveite. Em branco, HTTPS, barra, barra, past... Em branco. Olha essa, bem aqui, ó. HTTPS, barra, barra, pastemin, ponto com, barra, ral, retorno. HTTPS, barra, pastemin, ponto com, barra, ral, retorno. HTTPS, barra, pastemin, ponto com, barra, ral, retorno. HTTPS, barra, pastemin, ponto com, barra, ral, retorno. Mas você pode usar qualquer uma, beleza? Essa aqui é só pra demonstrar que funciona. HTTPS, barra, barra, pastemin, ponto com, barra, ral, barra, c, wh, h, 1, w, 0, q, n, selecionado. Selecionei tudo, né? Copiei para a transferência. Copiei para a área de transferência. Domblo A, deslinha, uma coluna, de linha, uma coluna, três. Vou ter o code. E vou colar aqui. Ctrl, é Ctrl, V e Ctrl, C mesmo. Ou o contrário, Ctrl, C e Ctrl, V. Colar. Beleza? HTTPS, pastemin, com, ral, c, wh, h, 1, w, 0, q, n. Pronto. Agora você desce com a seta. Cancelar. Uma vez. English Coerty. Endereço it. UK. Até ok, né? Porque ele fala UK. Aí dá um Enter. Window. Addon Settings. URL da lista de reprodução M3U. Aí aqui você dá uma seta pra direita. Confirmar. Aí confirmar. Enter novamente. Window. Diálogo de aceitação. Clientes PVR. PVR e PTV. Simple client. Tem que reiniciar. Confirmar. Aí tem que reiniciar. Aí dá um Enter também. Window. Addon Information. Configurar. Aí aqui você vai pra tela inicial do code. Isso você faz com ESC. Pra voltar uma tela, ou então ir pra tela inicial, você vai dando ESC. Window. Explode. Window. 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 Início. Doze itens. Addons. Agora eu vou ter que sair pra ter feito, né? Pra que os canais, enfim, apareçam. Eu vou ter que sair. Jogo. Rá. Tv. Música. Na opção Energia. Aqui em inglês vai tá Power. Agora eu vou até a televisão. E vou dar um Enter. Window. Canais de TV. 170 itens. Ó, 170 itens. Ó, HD Music. 40 graus TV. 98 live. Agro Mais. Agro Brasil TV. Al Jazeera English. Estão todos aqui os canais que eu coloquei da lista lá. É uma listinha bem... Que eu achei na internet aí bem básica, né? Nenhuma lista paga, nada desse tipo. Eu não vou abrir porque, enfim, pra mim não pegar strikes, né? Enfim, não vou me arriscar. Canção nova. Capital TV. Mas, a partir do momento que tá aqui, você dá um Enter, né? E, já vai abrir em ecrã cheio, como ele fala aqui, né? Ou tela cheia. E, enfim, já pode utilizar, beleza? Já pode assistir os seus canais ou rádios, enfim. Capital TV Culto CBNRJ. Beleza? E é isso aí, galera. O tutorial é esse, né? Tutorial rápido, básico. Depois eu vou fazer mais coisas sobre o Code, né? Gostando desse vídeo aí, né? Deixe aí seu comentário aí abaixo, né? E não se esqueça, né? Fortalecendo novamente o pedido. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Marque suas notificações. Dê o seu like. E é isso aí. Fui!